Tô de foguetão que corta o vento Sem escapamento De lá lá da gringa elas brilham o olhar Mercenário aqui eu só lamento Nós lembra do tempo Que era mobilete e tu não quis montar A RR passa igual tormentos É povinho se mordendo Cozadão no meu foguete Quis denunciar Não é roubadinho eu só lamento Muito suor e veneno Só eu sei o que eu passei pra poder conquistar Eu tô de foguetão que corta o vento Dois escapamento De lá lá da gringa elas brilham o olhar Mercenário aqui eu só lamento Vai lembrar do tempo Que era mobilete e tu não quis montar É o corte De lá lá da gringa elas brilham o olhar RR passa igual tormentos É povinho se mordendo Cozadão no meu foguete Quis denunciar Não é roubadinho eu só lamento Muito suor e veneno Só eu sei o que eu passei pra poder conquistar Tô de foguetão que corta o vento Sem escapamento De lá lá da gringa elas brilham o olhar Mercenário aqui eu só lamento Vai lembrar do tempo Que era mobilete e tu não quis montar De lá lá da gringa elas brilham o olhar Eu tô de foguetão que corta o vento Dois escapamento De lá lá da gringa elas brilham o olhar Mercenário aqui eu só lamento E nós lembrar do tempo Que era mobilete e tu não quis montar Que era mobilete e tu não quis me dar Tô de foguetão que corta o vento Dois escapamento De lá lá da gringa elas brilham o olhar Mercenário aqui eu só lamento Mas lembra do tempo